Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE e começamos falando de vacinação contra a gripe. Isso porque com a chegada do frio, Porto Alegre vai realizar neste sábado o dia D para imunização contra o vírus influenza. Cerca de 21 postos de saúde vão funcionar entre as 9 da manhã e as 5 da tarde deste sábado para a vacinação. Estão aptos para receber o imunizante contra a gripe, crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, mães que tiveram seus filhos há 45 dias ou menos e professores. Integrantes desta última categoria devem apresentar crachá, contra-cheque ou algum documento que comprove vínculo com instituições de ensino. Quem vacinou contra a covid deve esperar no mínimo 14 dias para poder receber a vacina da gripe. A meta do município é chegar a 90% da população alvo vacinada. Atualmente, cerca de 20% desse grupo já conseguiu se imunizar. O Ministério da Saúde divulgou hoje nota técnica confirmando o início da vacinação contra a covid-19 para profissionais da educação. O informe também permite que os municípios criem uma segunda fila por doses, em ordem decrescente de idade a partir de 59 anos para a população em geral. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura confirmou o início da vacinação de professores e funcionários da rede pública municipal. A imunização começará na terça-feira, 1º de junho, pelos profissionais que atendem crianças de 0 a 3 anos na educação infantil e será ampliada de forma gradual. A rede municipal de ensino de Porto Alegre possui cerca de 5.600 professores e funcionários. A Prefeitura também ampliou para 55 anos a faixa de idade das pessoas com deficiência permanente que podem ser vacinadas contra a covid-19. A vacina aplicada será a Oxford-AstraZeneca. E aumentou também para 30 o número de grupos de pessoas com comorbidades que podem receber a vacina. A Secretaria da Saúde incluiu também doenças cardiológicas e neurológicas crônicas. O governador Eduardo Leite também confirmou nesta tarde o início da vacinação contra o coronavírus para os profissionais da educação em todo o estado. A imunização deve começar com a chegada da próxima remessa de vacinas, que vai ser recebida pelo governo federal. A prioridade é para profissionais de creches e pré-escolas. Segundo a Secretaria de Saúde, a categoria dos profissionais da educação tem cerca de 217 mil pessoas no estado. Estudo de pesquisadores da Fiocruz reforça a importância da segunda dose de vacinação contra a covid-19. A análise apontou que pessoas com mais de 70 anos que fizeram apenas a primeira dose de Coronavac não ficaram tão protegidas das complicações do vírus. A avaliação chama a atenção para a variação da eficácia da vacina para os mais velhos. Quem vai nos trazer mais detalhes desse estudo é o médico infectologista Júlio Croda, um dos responsáveis pelo estudo. Doutora, a gente vem reforçando aqui ao longo dos dias a importância da vacinação e ao mesmo tempo ajudando um pouco a esclarecer essas dúvidas que aparecem sobre a eficácia. O que esse estudo pode nos dizer, sobretudo sobre essa população idosa que é quem tem recebido, começou, que deu a largada nessa vacinação. Bem-vindo aqui ao Redação. Prazer estar com vocês do Redação. O estudo avaliou 15.900 idosos do estado de São Paulo e a gente pôde observar uma diminuição da efetividade com o aumento da idade. E não se preocupa mais os idosos acima de 80 anos, porque foi onde ocorreu uma redução importante de efetividade. Então, a gente tem que reforçar a mensagem que é necessário as duas doses de vacina. Com uma dose apenas da Coronavac, a efetividade ficou abaixo de 20% nessa população. Então, o idoso deve retornar, sim, ao posto de saúde para receber, atualizar a sua segunda dose para garantir realmente uma proteção adequada. Essa situação dos mais velhos também ficou muito em evidência nessa semana que a gente, tristemente, perdeu o compositor sambista Nelson Sargento, que foi um dos primeiros, quase um símbolo ali do início da vacinação no Rio de Janeiro e faleceu devido a complicações aí da infecção por coronavírus. Então, esses casos acabam gerando realmente essas dúvidas com relação à faixa etária. Esse grupo, então, que o senhor fala que é o mais vulnerável, é a partir dos 80, né? Ele tinha 96, o Nelson Sargento, quando veio a falecer. Exato, né? A gente viu entre 70 e 74 anos, 62% de efetividade global, entre 75 e 79, 49, muito similar ao ensaio clínico do Instituto Butantan, mas acima de 80 anos, 28%. Essa efetividade global, em relação ao adoecimento, a proteção em relação a infecções assintomáticas e adoecimento, a gente não avaliou a hospitalização em óbito. Muito provavelmente, né, essa efetividade deve ser, sim, acima de 50% em relação à hospitalização em óbito, mas não deve ser 100%. Então, as pessoas que estão sendo vacinadas devem manter as medidas preventivas, o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração, porque a vacina não é 100% eficaz, efetiva, e, eventualmente, a gente pode ter pessoas que tomaram as duas doses, foram hospitalizadas e, infelizmente, algumas também que perderam sua vida. Também, a partir de estudos como esse, tem se discutido a possibilidade de as pessoas fazerem uma nova dose ou tomarem, né, receberem uma outra vacina. Existe realmente essa discussão já em que pé ela está, doutor? Existe essa discussão, sim, né, para aumentar a efetividade global, a proteção em relação ao adoecimento, principalmente nesse grupo acima de 80 anos. A gente tem que entender que, a partir do segundo semestre, a gente recebe um lote expressivo de vacinas de outras marcas, como Pfizer, Janssen, vai continuar recebendo Coronavac, AstraZeneca. Então, a gente tem que entender qual a vacina melhor para cada público-alvo. Recentemente, a gente parou de recomendar AstraZeneca para gestante, né, a gente pode, agora, a partir do estudo nos Estados Unidos e aprovação do FDA, utilizar Pfizer para crianças, por exemplo, de 12 a 18 anos, e a gente pode reservar Coronavac para adultos jovens, que apresentam uma boa resposta imunológica à vacina e baixo risco de evoluir com gravidade da doença. Então, no futuro, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, de alguma forma, identificar qual a melhor vacina para cada grupo em termos de efetividade, que com menos eventos adversos possíveis. O senhor tem participado de vários estudos, né, doutor, justamente para tentar mapear qual está funcionando mais, né. Então, a gente deve receber, nos próximos meses, alguns resultados também com relação a outros fatores que a vacina incide, né, sobre os quais a vacina incide. É, a gente tem uma análise de efetividade para hospitalização e óbito, tanto na cidade de Manaus como na cidade de São Paulo, em doses também. A gente vai poder comparar AstraZeneca com Coronavac na prevenção de hospitalização e óbito. Nós temos a efetividade global da AstraZeneca, que começou agora no estado de São Paulo, então a gente também vai ter esses dados. E é importante avaliar outros grupos especiais, como imunossuprimidos, né, que podem ter uma resposta menor às diferentes vacinas. À medida que a ciência vai demonstrando a diferença entre as vacinas, a depender do público específico, a gente tem que adaptar as indicações de cada vacina para cada público. E que bom que a gente tem esses estudos, né, já aproveitamos para lhe convidar, assim que saírem as próximas análises, para estar aqui conosco, médico infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Muito obrigada pela entrevista aqui, por todos esses esclarecimentos. E voltamos a falar, então, quando tivermos novos dados. Obrigada. De nada, é um prazer estar com vocês, todos do Rio Grande do Sul. Obrigada. E agora uma boa notícia. Porto Alegre ultrapassou hoje a marca de 500 mil pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 45,3% da população apta a receber a vacina. E agora é hora de conferir como estão os números da pandemia no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje 695 novos casos. Com isso, se aproxima de 1 milhão e 75 mil o total de infectados pela Covid. Já os óbitos são quase 28 mil, 122 deles notificados nas últimas 24 horas. Mais de 18 mil pessoas estão com o vírus ativo e fazem acompanhamento no Estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 85,3%. Você lembra que terça-feira nós fizemos uma entrevista sobre a Semana da África aqui na URGS, no Redação? Nessa quinta, o evento, que era online, foi invadido e pesquisadores foram ofendidos com xingamentos racistas e sexistas. O departamento divulgou uma nota de repúdio contra as agressões e enfatizou que esse tipo de ação não vai intimidar os participantes. E seguimos falando sobre racismo. A viúva de João Alberto Freitas será indenizada pela empresa Carrefour. João Alberto foi espancado até a morte por seguranças do supermercado do bairro Passo da Areia, na zona norte da capital, em novembro do ano passado. Seis meses após o incidente, a família de João Alberto Freitas e o Carrefour chegaram a um acordo. O acerto ocorreu 30 dias após o grupo efetuar um depósito de consignação judicial de R$ 1 milhão, mesmo a revelia de Milena Borges Alves, que não havia concordado com a proposta. Oito integrantes da família já haviam recebido indenizações. A empresa também garantiu que está investindo em ações antirracistas. A realidade brasileira é de muitos desafios para as mulheres. A falta de equidade vai do mercado de trabalho até as condições mais básicas. Hoje, Dia Internacional da Dignidade Menstrual, o Fundo de População das Nações Unidas, divulgou um relatório mostrando que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro em casa e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Essa e outras pesquisas são essenciais para compreender um problema que meninas, mulheres e homens trans vivenciam cotidianamente. Os dados podem embasar políticas públicas que têm sido propostas em ações efetivas. Eu ia para aula assim, parecia que estava todo mundo me olhando, parecia que era transparente em mim essa situação de eu estar com aquilo. Mas eu fiquei bem assustada, foi bem terrorizante para mim. Tudo começa por falar muito pouco sobre o assunto e por muitas pessoas encararem como um evento ruim. Um processo natural do corpo seria um evento ruim? Pode não parecer, mas elas estão falando da menstruação. Um assunto que ainda é tabu, cercado de desinformação. E tão difícil quanto tratar de forma natural é falar sobre a dificuldade que inúmeras meninas, mulheres e pessoas que menstruam enfrentam pela falta de itens e de condições de higiene. O que chamamos de pobreza menstrual. Pobreza menstrual é a falta de alguns recursos, de infraestrutura, até de tempo, de conhecimento do próprio corpo para cuidar da menstruação. E a princípio pode parecer que é uma coisa super boba, que, ah, peraí, desde que o mundo é mundo, mulheres menstruam? Por que agora esse tema está vindo à tona? Porque em diferentes tempos a experiência de meninas e mulheres se repete. Nós éramos quatro mulheres em casa, três filhas e mais uma mãe. Então, quando um menstruava era todo mundo. Era uma coisa coletiva, assim, né? E a minha mãe, ela costurava para fora. Tinha muitos tecidos, né? Muitos retalhos, assim. Então, muitas vezes, a solução que a gente encontrava era o paninho, né? O guardapinho, coisas assim. Daí, às vezes, eu olhava, olhava para um, assim, a pessoa me olhava e dizia, tá me olhando. Então, eu ficava louca que acabasse a aula para ir embora. Não tinha dinheiro. Daí, eu usava o gudão, usava pano. Eu tinha o meu irmãozinho também, que na época era bebezinho. Daí, eu usava as fraldinhas dele para segurar. Eu queria ficar em casa, eu não queria ir para o alégio, porque eu tinha medo de toda hora ficar manchando. Isso já aconteceu diversas vezes no colégio de eu me manchar. E chegou a ir embora de alguma aula, alguma vez? Sim, já. A dificuldade de acesso ao protetor muitas vezes impede que meninas estudem. De acordo com a ONU, 1,8 bilhão de mulheres menstruam em todo o planeta. A estimativa é de que uma em cada dez meninas falte à escola durante a menstruação. No Brasil, uma em cada quatro mulheres já faltou à aula por não poder comprar absorventes. 48% tentaram esconder que o motivo foi a falta de absorvente. E 45% acredita que não ir à aula por falta de absorvente impactou negativamente o rendimento escolar. Para quem vive em situação de vulnerabilidade social, não ter acesso à água encanada e banheiro com privacidade, somado aos custos dos absorventes que são altos, faz com que muitas vezes eles sejam substituídos por papel, algodão, pedaços de sacola, jornal e até miolo de pão. Conter o fluxo desse modo traz riscos à saúde. Isso aumenta a chance de infecções vaginais e de proliferação de bactérias. Isso pode acarretar outras consequências no futuro, até para o futuro de fertilidade da paciente. Pode dar infecções mais graves também no útero, nas trompas. Então, eu já vivi essa situação de ter que remover com algodão que a paciente estava usando como absorvente. Recentemente, muitas iniciativas têm se voltado para a dignidade menstrual. O Instituto E Se Fosse Você, que em função da pandemia começou um projeto de doação de cestas básicas, percebeu a necessidade de doar absorventes. Com recursos da venda dos livros, doou este ano mil absorventes reutilizáveis fabricados pela cooperativa 20 de novembro. Então, a gente sabe que, por exemplo, para doar um absorvente reutilizável, precisa ter água corrente, precisa conseguir lavar, precisa ter sabão. Não são todas as mulheres e meninas hoje que podem ter, possuir esse absorvente. Então, a gente também faz a doação de absorventes que são descartáveis. Então, tu faz o uso e descarta. A gente, eu gostaria que todo mundo pudesse ter acesso a absorventes reutilizáveis. Então, não só de pano, mas que as pessoas consigam se adequar e se achar no que é também melhor para cada pessoa. A gente doou para a CRAS, doou para alguma escola. Então, começou esse trabalho e também para difundindo isso. É de extrema importância que a gente olhe para isso e que o poder público comece a tomar atitudes que respeitem essas pessoas que menstruam de uma maneira que olhe para elas de forma a dar dignidade menstrual para elas também. É uma coisa normal. É uma coisa que toda mulher passa. E tem muita gente que pode te ajudar que não fique quieta sobre falar sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem a distribuição da camisinha, que é algo super importante, um avanço histórico, mas, como não, um absorvente. Poder público, né? Digo nas mais diferentes esferas, né? A esfera municipal, estadual, federal. Precisa atuar de uma maneira a dar dignidade para essas mulheres, né? Mas também tem a questão de, de repente, as mídias, né? Vamos tratar de uma maneira mais positiva. Vamos trazer informação também, né? Educação também. A sexta-feira foi de muita chuva no Rio Grande do Sul. Porto Alegre já registrou mais de 40 milímetros de chuva. Em muitas cidades, houve temporais com raios. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. O sábado tem mais mudanças no tempo do Rio Grande do Sul. A frente fria, que hoje provoca chuva no estado, se afasta e o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o território gaúcho. Apenas na região norte, existe a possibilidade de chuvas fracas e passageiras. As temperaturas começam a cair no final da tarde e início da noite. E na manhã de domingo, as mínimas ficam em torno dos 5 graus. E atenção, o início da próxima semana será de muito frio. Porto Alegre tem um sábado com sol e nuvens e temperatura entre 10 e 20 graus. Em Santa Maria, no centro, a variação é de 8 a 19 graus. E no noroeste, em Cruz Alta, a mínima será de 8 e a máxima pode chegar aos 20. Está disponível em várias plataformas digitais o documentário Paisagens Rítmicas, que aborda a trajetória do músico gaúcho Júlio Flavínia, em sua busca pela harmonia entre ritmo e alma. Com direção do também gaúcho Lê Daros, o documentário apresenta o baterista percussionista, acompanhado de parceiros musicais em diversos lugares. O documentário retrata um percurso, mas mais importante do que o meu percurso são os encontros com pessoas, com amigos, que se desvelam ou acontecem em lugares diferentes. Existe também uma relação com as tomadas, os planos abertos de paisagem, para que a pessoa acompanhe, assim, como um telespectador. Então, vão ter paisagens, mas a pulsação é rítmica. Então, daí vem o título, Paisagens Rítmicas. Então, é uma experiência, assim, muito pessoal e transpessoal, ao mesmo tempo, no sentido em que não é um documentário necessariamente biográfico, mas são impressões recolhidas no percurso, com pessoas com quem eu tenho uma relação desde o início da minha carreira, da minha caminhada musical, até os dias de hoje. Algumas das melhores coisas acontecem através de encontros, aprendizados, epifanias, enfim. Eu acho que toda a vasta gama dos sentimentos humanos, ela passa muito pela interação, pela forma como nós nos relacionamos com o mundo, com o outro e como nós nos espelhamos em outras pessoas e como esses ambientes, paisagens, situações também se tornam parte da nossa essência. Nós absorvemos aquilo e transformamos isso em vivência, em experiência. Então, é essa a ideia. O documentário é a antítese do fechamento. Ele é justamente a abertura, é quebrar barreiras, ir ao encontro do outro, receber aquilo que o outro tem para oferecer. Também está no documentário a minha esposa, a Bianca, a gente toca várias músicas juntos, músicas que ela compôs especialmente para o documentário, baseadas no laboratório que a gente sempre teve, de bateria e piano. Então, criar a partir de uma levada, uma harmonia, ou ter uma ideia melódica que ela desenvolver. Inclusive, pessoas que não são da área musical, pessoas leigas, entre aspas, elas vão poder apreciar bastante, porque tem uma fluidez, tem uma certa leveza, que eu acho que eu posso arriscar dizer que foi alcançada na produção, no corte final. E para quem está com saudades da folia, tem em Virada Cultural do Carnaval, 24 horas de folia neste final de semana. 14 escolas filiadas, a união das entidades carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre, irão apresentar seus destaques no formato virtual. O evento é financiado pela Lei Aldir Blanc, e quem nos conta mais sobre a programação é a coordenadora do evento, a vice-presidenta da União, Kelly Ramos. Kelly, então, as escolas vêm passando um período muito difícil, a gente sem poder ter carnaval. Como é que foi receber, então, esses recursos da Lei Aldir Blanc e poder organizar esse evento? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para nós está sendo muito gratificante este evento, porque a gente vive carnaval, a gente pulsa carnaval. E para nós, esse evento, ele é o nosso carnaval oficial de 2021, que infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde realizar ele presencialmente, com calor humano, como a gente gosta e sabe fazer. Levando o calor, então, pelo modo virtual, né? Explica para a gente como é que vão ser essas apresentações, vão ser os destaques, né? Para o pessoal que não está tão habituado, explica para a gente o que são os destaques que vão estar nessas 24 horas aí de folia. Então, cada escola vai estar com o seu grupo show. Os pavilhões, né? As pessoas que carregam as bandeiras das escolas, o casal de passista, rei e rainha de bateria, madrinha de bateria, é uma mini bateria que a gente terá. Isso é tudo virtual, né? Não, devido à função da pandemia, né? Aglomerações e tal. Então, a gente está tendo todo o cuidado, distanciamento, para que ocorra tudo certo, tudo tranquilo, e que a gente consiga deixar aí registrado um excelente evento. Essas apresentações foram gravadas, vão ser ao vivo? Como é que foi essa organização de vocês, Kelly? As apresentações, elas serão ao vivo pelas redes da UEC Gapa, pelo canal do YouTube da UEC Gapa, e pela página do Facebook também. É só entrar no Facebook e lá digitar o ECE Gapa e vai estar passando ao vivo, direto. Nós teremos sete escolas se apresentando no dia de sábado e sete escolas no dia de domingo. O horário que elas vão estar lá para o pessoal conferir? Então, a gente inicia o sábado às 16 horas com acadêmicos da orgia, às 17 horas, tribo Oscomanches, às 18 horas, Mocidade da Lomba do Pinheiro, às 19 horas, Academia de Samba Praiana, às 20 horas, Vila Mapa, às 21 horas, Estado Maior da Restinga, e encerrando a noite de sábado, às 22 horas, Império da Zona Norte. No domingo, a gente retorna às 16 horas, abrindo, então, a live com a Samba Puro, às 16 horas, Império dos Herdeiros, às 17 horas, às 18 horas, seremos protegidos da Princesa Isabel, às 19 horas, Realeza, às 20 horas, União da Tinga, às 21 horas, Fidalgos e Aritocatas, às 22 horas, União da Vila do IAPI, então, encerrando as apresentações de domingo. E o pessoal que já tem as torcidas, a gente sabe como é que funciona no carnaval, já se organiza para apostar também, para se engajar com cada uma das transmissões, né, Kelly? A gente sabe que o carnaval é tão tradicional, faz tanta falta, não só para quem participa se apresentando, né, mas para toda a comunidade de cada uma dessas escolas aí que você citou. Com certeza, vou deixar aí o convite a todos, a todo o povo carnavalesco, mas seja junto com a gente, prestigiando, acompanhando, matando a saudade, é uma coisa que a gente gosta tanto e que, infelizmente, em função da pandemia, não pode ser como a gente gosta, mas a gente vai estar aí matando um pouquinho dessa saudade. A gente aproveita também para dar aquele respiro também, fazer aquela festa que a gente precisa no carnaval, né, então, todo mundo, a gente reforça, né, o convite para conferir no YouTube, né, lá no canal do YouTube da União, UECGAPA, né? UECGAPA. UECGAPA. E também as redes sociais, no Facebook da UECGAPA, ao vivo ali, a partir das 16 horas, contamos aí com todo mundo participando, comentando, compartilhando nas suas redes sociais aí, porque vai ser, com certeza, um grande evento. Vamos aproveitar, sim, Kelly. Obrigada, viu, pela sua entrevista. Kelly Ramos, que é vice-presidente da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre e coordenadora do evento. Obrigada e sucesso. Obrigado. Obrigado. Vamos agora conferir as dicas culturais da nossa agenda para este final de semana. Enquanto a vacina não chega a todos, o evento de arte, música e sustentabilidade Morrostock entrou também para a vida virtual e leva hoje, daqui a pouco, a partir das sete, o Morrostock Circula Gravataí, que apresenta a supernova cena musical da cidade vizinha à capital, com bandas como Suri, Rosa Negra, Niki Dila e Ouroboro. Amanhã, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza seu último concerto sem a presença do público. Focados nos instrumentos de sopros e cordas, os músicos apresentam obras de épocas e locais diferentes. Uma peça do jovem compositor brasileiro Carlos dos Santos e um clássico de Beethoven. A transmissão gratuita e ao vivo é às cinco da tarde pelo canal da OSPA no YouTube. Um concerto virtual do violonista Paulo Martelli ocorre amanhã às oito da noite. A apresentação é transmitida ao vivo e gratuitamente pelo Instituto Lingue, com trabalhos de Johann Sebastian Bach, Albert Harris e ainda a peça de autorias do cearense Geraldo Vespar, dedicadas a diversos instrumentistas brasileiros. A 22ª edição do Porto Verão Alegre abre hoje com o espetáculo Beatles em concerto. O show também ocorre amanhã e domingo. Iris Potoff na flauta, Daniel Wolf no violão e Rodrigo Alquati no violoncelo fazem uma releitura dos Beatles pela linguagem erudita da música. E no domingo, a partir das sete da noite, o violoncelista Rafael Honório é a atração da Casa da Música na sua casa. A apresentação é a quinta do ano em formato virtual. No programa do recital, composições de Alfredo Piatti, Bach e Camille Sansen. O show pode ser visto pelas redes sociais da instituição. Os 37 anos de festa punk dos replicantes vão ser comemorados em live no domingo a partir das sete da noite pela página do YouTube e do Face do grupo. No show de Vortex à Libertá participam, além dos atuais integrantes, os antigos também como Carlos Gerbaz e Luciana Tomasi, Vanderbühner e convidados como Kim Jim e Paulo Zé. E você me chamou de alienado E mais uma dica, tem Estação Cultura aqui na TVE. O programa começa logo mais às nove e meia da noite. A seguir, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Bom final de semana, continue se cuidando e até segunda-feira.